DJML, vale o do palácio, é só um porradeiro intenso com ela, não lança o que ela fez Tu é virgem, vem fuder na pele, vai perder o cabaço para o DJML Tu é virgem, vem fuder na pele, vai perder o cabaço para o DJML ML vem com o meme, é só tá sem comem comem, é só tá só, passa pra donde o i ML vem com o meme, é só tá sem comem comem, é só tá só, passa pra donde o i Não conseguiu se controlar, toca o bucetão Vai passar sarrando, não é ML malvado Não conseguiu se controlar, toca o bucetão Vai passar sarrando, não é ML malvado Não conseguiu me ganhar de safada, o que é essa? Quero vivo se sentar, quero vivo se sentar Senta, 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 senta e rebol DJML, vale o dia do palácio É só um porradeiro intenso com ela Dá o lanço que ela fez tudo Tu é virgem, vem fuder na pele Vai perder o cabaço caro de DJML Tu é virgem, vem fuder na pele Pegar o cabaço caro de DJML ML, vem com o meme, é só tá sem comem Com o meme, é só tá sem comem Com o meme, é só tá, só passa pra grande ML, vem com o meme, é só tá sem comem Com o meme, é só tá, só passa pra grande Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar essa rama no ML, malvado Vai passar essa rama no ML, malvado Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar essa rama no ML, malvado Sem piranha, safada, porque é pau Quero vivo se sentar Quero vivo se sentar Senta, 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 senta e rebou